Música Salve rapaziada, estamos aqui no STU Rio Mais uma vez a convite da Bau Muito obrigado aí Bau pelo convite mais uma vez Essa daqui é uma etapa que é aberta, não é só pro Brasil Tem skatista do mundo todo aqui Vamos mostrar pra vocês o evento Música Então se liga só, pra você que não pôde vir pro STU curtir a experiência A gente vai mostrar um pouco pra vocês A galera entra por aqui e logo de cara você já dá com umas exposições de arte Tem várias fotos com texto, bio dos skatistas Explicando as fotos certinho E são essas aqui E aqui já começam alguns estandes, algumas atividades que acontecem aqui Mais fotos e galeria de arte ali na frente Música Então aqui andando mais um pouquinho a gente chega na exposição de arte da Camila Rosa Que é o lugar onde todo mundo para pra tirar foto, mano Porque tá muito lindo Música E aí da galeria de arte aqui A gente chega aqui em vários estandes Tem várias atividades acontecendo Tem estande pra lá, tem coisa pra lá Vamos dar uma rodada aqui então Música Pista de street da Praça do Ó, acredito que vocês já conheçam também Mas eles repintaram a pista com toda a identidade visual do evento Com as artes da Camila Já tem um pessoal andando na pista aí também Tá rolando os aquecimentos E é isso, vamos seguir com o vídeo Música 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 E aí galera, Maria Almeida aqui Gostando pra avisar que o evento tá muito da hora, muito animal Consegui achar uma volta maneira, passei pra final E amanhã tem muito skate, muita trique e é isso Se liga então, vou te mostrar um negócio Olha o que os moleques fizeram no Photoshop E você vai me ajudar nessa missão Olha essa pulseira aqui Música 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 Vamos ali botar na Raíssa Música Acesso a tudo Vou falar com o Ivan ali rapidinho Pô, e aí? Pô, ele não tá aí não? Pô, ele não tá aí não? Pô, eu acho que tá com medo de me encontrar E aí, tu não vai encontrar não? Tá com medo? Fugiu? Fugiu o franguinho Amigos da rapatia Dá acesso a churrascaria também Que rola depois, esse aí é o mais importante Obrigado, pô, cara Essa pulseira que tava me faltando Mas vai ser amigo dela, pô Pô, tem um tempo que eu tô tentando Finalmente, vitória Ó, queria te parabenizar e queria te dar um presente Que os moleques fizeram também Só pra quem é exclusivo aqui, ó Ainda Posseira do STU Mentira! Música Essa aí tem acesso a tudo, tá? É mesmo? Qualquer coisa é só falar com o Haroldo É só ele, eu coloco todo mundo pra dentro Música Música Mano, caçamos aqui o Abner, ó Que pra mim foi o maior destaque do dia De verdade mesmo O Haroldo Muito style Várias manobras diferentes assim, né? Tipo, olha o Northback Leap Aquele fifinho Leap de backside De surf também, mano Mano, então, na verdade Eu venho treinando essa Já tem maior cota Mas ontem que eu consegui mandar ela No treinamento Só que aí eu errei na hora da minha volta E aí, mano Na última volta Chega que vinha ela Mano, isso aí Obrigado, hein, Gui Satisfação Aí, rapaziada Fala que a gente encontrou aqui Um monstro Que quase viveiro Fala aí, tipo, mano Sobre o campeonato O que você tá achando aí Tipo, no Brasil, né? O campeonato dentro de estrutura e tal Salve, salve, rapaziada Tamo aqui no STU Tá muito da hora, velho A gente acabou de assistir As quartas de final ali dos Mano O nível tava muito alto Foi muito style E acompanhar Infelizmente, tô me recuperando De uma infecção aí Acabou zoando meu pé e meu pulso Mas muito feliz De estar aqui no Rio de Janeiro Poder presenciar Essa festa do skate E também Ver os moleques marretando Nível altíssimo Foi da hora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Ah! Oh! Sobre o hip, sobre a quina... Uh! 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 Galera, a gente conseguiu um acesso aqui dentro da pista, pra poder filmar aqui de dentro, durante o aquecimento do masculino. Vai ser maneiro, porque a gente vai poder filmar bem de pertinho mesmo, de vestiar e tal, o pessoal. E é isso, vamo lá! Uh! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite, obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.